Essa aqui é das antigas, meu irmão Eita, que será bom demais Ai, meu Deus do céu Nostalgia pura, São João Bateu, arranhava paredão Isso, rapazinho Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela falou, o quê? Saldão, se for um lambadão Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou, o quê? Saldão, se for um lambadão No toque, toque, DJ Toque quer sair, não tá com nada Toque pra nós, eu que toque Se for um lambadão Tô, 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 DJ E toque quer sair, não tá com nada E toque pra nós, eu que toque pra mim Eu que é negócio bom da mulher E a pãozinho Arraia pra paredão Bota pra cima E aí, que é culpa Eu sei demais E a Gabi Desce não é uma suada Ela falou, o quê? Eu amo, já saiu uma navada Toque, toque, DJ E toque quer sair, não tá com nada Tô, 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 tô Tô, 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 pra nós E toque pra mim E uma lambada E a pãozinho Tô, 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 DJ E toque quer sair, não tá com nada E a pãozinho E toque pra nós E toque pra mim E uma lambada E aí, que é negócio bom da mulher Bamba estilos Essa das antiga É bom demais, meu irmão Pra gente recordar o São João As quadrilhas e o Mina E aí, que é negócio bom Saudade da minha cartureira Do meu Zé Pinheiro Minha zona leve Minha zona leve